Desculpa, eu esqueci. Mas você esqueceu? Você é uma mulher com cabelo desse tamanho? Você é viável? Só quatro minutos. Não dá tempo? Como é que não vai demorar? Fernanda, o negócio é o seguinte. A moiva está no local do casamento e o fechaclé do vestido estourou. Por quê? Porque ela está fora do peso. A pessoa fora do peso, meu amorzinho, não dá para escolher o vestido apertadinho no angústico. Cortelê. Tem que partir com voal, Fernanda. Para valorizar o que puder. A gente vai tomar pizza. E aí